Esse é um dos prédios abandonados. A construção, localizada no bairro Bequimão, fazia parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC, uma parceria do governo federal e a prefeitura de São Luís. Ao todo, são dez torres. No lugar dos cômodos, onde seria a sala, o quarto ou a cozinha, muita sujeira, mato e até pneus velhos. Tudo é resultado de cinco anos de abandono. Na proposta inicial, a obra seria concluída em 18 meses. E é uma pena mesmo chegar aqui e ver esses prédios completamente abandonados se acabando no tempo. Até porque foram invertidos 20 milhões de reais. Esse condomínio beneficiaria 160 famílias, que hoje moram em casebres, numa área de mangue ali do Rio Anil. E essas famílias, até hoje, esperam por uma moradia decente. Aí começaram a fazer aqui, para destruir a gente. É só lama, é só barro, a gente não pode passar. Quando chove, a gente não entra lá. O táxi não entra, porque os táxis estão em meio de bagunça aos carros. A prefeitura informou que as obras foram auditadas, serão retomadas, mas não estipulou uma data exata. E quem não se lembra da antiga feira do Monte Castelo? Há 12 anos, o local foi fechado e com o tempo, também bastante depredado. Depois de perder a moradia no incêndio, seu Ribamaique cuida hoje do local. Limpa e cria alguns animais na parte da frente do prédio. Conta que por algum tempo, os vizinhos pagavam um vigia. Mas por causa da falta de pagamento, o homem parou de trabalhar. Vai fazer 9 anos que eu estou cuidando disso aqui, limpando. Se eu não estivesse aqui, acho que isso aqui já não existia, nem existia mais. Aqui na Avenida Kennedy, funcionava a sede da Anatel. O estado do prédio mostra os sinais do vandalismo e abandono. No bairro São Francisco, esse prédio ficou conhecido como Balança Mas Não Cai. E essa história é antiga. Há 9 anos, a terceira vara da Fazenda Pública determinou à Prefeitura a retirada dos moradores e a demolição do imóvel. Na época, estipulada a multa de R$ 200 mil, no caso de descumprimento, no prazo de 20 dias. A última alteração desse processo ocorreu em novembro do ano passado. O documento mostra que o município foi intimado a cumprir a decisão judicial desde o dia 22 de setembro de 2014. Como a desocupação não aconteceu, o Ministério Público impõe medidas de apoio à execução, como a suspensão de empenhos e pagamentos em toda a administração municipal e a proibição de qualquer contrato ou convênio para projetos e obras de qualquer natureza, exceto relacionadas à saúde e educação. A Prefeitura diz não ter como fazer uma intervenção desse porte, que considera prioridade o trabalho social no local. Caso venha para mim, eu vou claramente botar que eu não tenho condições de derrubar um prédio de seis andares ou sete andares, mas é uma envergadura. A polícia urbana tem o poder de fiscalização e o poder de polícia administrativa. A demolição, eu tenho uma equipe de demolição, mas é uma equipe qualificada para derrubar um prédio dessa envergadura. No sentido de aproveitar esses espaços, foi aprovado um projeto na Câmara de Vereadores. A Lei nº 4.478, de 2005, prevê a perda da propriedade de imóveis urbanos abandonados para transformá-los em casas estudantis. A nossa indicação trata que a Prefeitura faça um convênio com o Governo do Estado para transformá-las em casas estudantis. Enquanto isso não acontece, os prédios continuam se deteriorando, principalmente agora, no período chuvoso, o que aumenta os riscos de possíveis desabamentos.